Música 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 Quero ver as sorrisas, quero ver as verdades Quero ver o seu corpo, nos acertar Quero ver as sorrisas, quero ver as verdades Quero ver as sorrisas, quero ver as verdades Quero ver o seu corpo, nos acertar Quero ver as sorrisas, quero ver as verdades C shoppul negative for a nova Quero ver as sorrisas, quero ver as sorrisas Quero ver as sorrisas, quero ver as sorrisas Quero ver o seu corpo, nos acertar Good night Good night Good night A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL